Hey gata, qual é seu nome? De onde cê vem? Cê parece tão longe Me faz lembrar alguém Esse seu horizonte Me faz viajar bem Simplesmente não tem Qual o seu telefone Que eu vou te ligar, que eu vou te ligar Que eu vou te ligar, que eu vou te ligar Que eu vou te ligar, que eu vou te ligar Te ligar, que eu vou te ligar Regata a sintéria, cuspiu fogo na babi O brilho dessa dama Me lembra a Colômbia Ela é tipo melombra Quer drama nessa trama Ela produz adrenalina E põe fogo nessa dança Eu e os cara fui NVI Mais uma viagem E mesmo assim Não consigo tirar minha mente de ti A fé Passei a 130 na avenida Eu vi ali De novo um sorriso que me fez lembrar o seu Quando eu te conheci Ando tão distraído Que quase não vi você Perdoa o tom bandido É que a vida é te fuder Eita porra mano Ela chama pra ir se perder Só que eu não posso mais perder Tô focado em vencer Yeah, yeah Sei que tu fecha comigo Yeah, yeah Desde que eu fecho com ti Yeah, yeah Carta te liga eu te lê Yeah, yeah Nós dois nesse rolê bandido Qual é seu nome? De onde cê vem? Cê parece tão longe Me faz lembrar alguém Esse seu horizonte Me faz querer o bem Simplesmente não tem Qual é seu telefone? Que eu vou te ligar Então pode ligar Te ligar Quero ver se você ligar Te ligar Quero ver se você ligar Vou te ligar Quero ver se você ligar Te ligar Te ligar Quero ver se você ligar Não vou retornar Quando ele passa é tipo Bumba Vai bombar As florezinhas são tipo Fumaça Eu beijo essa noite com gosto de luz, tá? Tô sendo bem louca pra tu boy Fazendo de um jeito pra nós chapar Tudo bem eu sou a cura pra você Mas eu nem sei seu nome Diz pra mim vai pode ser Misterioso como eu É da rua como eu Telefone quero o seu Mas não ligo se tu não ligar Quero tudo ouro Quero tudo ouro Tudo ouro Quero essa noite só pra nós Quero o seu corpo no meu corpo Eu não preciso só de ouvir as suas vozes De onde cê vem? Cê parece tão longe Me faz lembrar alguém Esse seu horizonte Me faz viajar bem Simplesmente não tem Qual o seu telefone? Ei boy qual é seu nome? De onde cê vem? Cê parece tão longe Me faz lembrar alguém Esse seu horizonte Me faz querer o bem Simplesmente não tem Qual o seu telefone? Que eu vou te ligar Eu vou te liga Eu vou te liga Eu vou te ligar Te liga Você não pode te ligar Te liga Eu não đi Te diga